Pessoal, tudo bem? Oi! Fala oi, filha! Oi! Zene! O vídeo de hoje é de acabados, tá? Acabados de fevereiro, e eu vou pegar aleatoriamente, tá bom? Porque essa cola tá bastante, meia cheinha, tá? Então, eu vou pegar aleatoriamente e vou falando pra vocês, tá bom? Gente, de sabão, acabou dois homo líquido, refio desse aqui, ó, um multiação, tá? Já falei pra vocês que eu gosto bastante dele. E, gente, acabou essa escala aqui, bomba de vitaminas de banana. Essa, gente, eu não fiz, infelizmente eu tô um pouquinho sem tempo de fazer resenha, mas assim que der eu vou voltar a fazer, tá? E eu gostei dela, porém não pra usar sempre, tá? O meu cabelo, ele é mais acostumado com produtos de hidratação, tá? Ela serve pra fazer nutrição no cabelo. E, mas eu gostei muito dela, mas não pra usar, assim, tipo, um mês inteiro só ela, tá bom? Gostei bastante, até usei um pouquinho no cabelo da Clara, no comprimento, como condicionador, e se deu muito bem. Muito bem mesmo. Ai, gente, acabou um cicatricure, esse aqui é o anti-estrias. Mas, na verdade, tem um restinho de nada aqui, gente, saiu a parte daqui. Ele é muito bom, gente, ele realmente, ele deixa a pele mais lisa, diminui um pouco as estrias. Ana Clara, o que que é isso, filha? Né, você não enxerga tão a estria quanto antes de passar ele, tá? Aí acabou. Ai, gente, isso aqui ainda dá pra usar uma vez ainda, ó, um pouquinho, mas já praticamente tá no fim. Esse granada aqui de glicerina, esse é de lavanda, da Ana Clara, gostei bastante, achei ele bem cheiroso, mais cheiroso até do que o amarelinho tradicional. E uma vez eu viajei e esqueci o shampoo, aí eu usei ele no cabelinho dela, como shampoo. Gente, ficou tão brilhoso o cabelo, eu gostei bastante. Mas eu não uso, né? Só foi uma emergência. Ai, meu, gente, acabou esse sabonete aqui, da Johnson's. Johnson's, ele é de uva verde, eu gostei bastante dele, ele faz bastante espuma, ele rende bem. O cheirinho dele é bem fraquinho, tá? Pra quem gosta de cheiro forte, dele é bem fraquinho, de uva verde, bem fraquinho mesmo. Ai, gente, acabou esse sabonete aqui pro rosto, da La Roche. Eu usei ele durante muitos anos e eu não volto mais a comprar, por enquanto. Porque eu acho que ele já não tá mais fazendo efeito, tá, gente, na minha pele. Tá bom, filha, depois a mãe vê. É, já não... Antes, gente, ele deixava a pele mais tempo seca. É, sem produzir muita oleosidade. Agora, ele já tá... Não tá deixando, ele deixa limpo, mas sua pele começa a soltar óleo com mais facilidade. Esse é o segundo que eu utilizei depois que eu mudou. Ele era a embalagem branca da tampa azul. Um azul bem forte. Ai, eu não sei se mudou alguma coisa na embalagem, fala que não. Porém, eu senti diferença, então eu não vou comprar mais não, tá? Pelo menos, por enquanto, não. Ai, gente, acabou, ó. Essa linha aqui. Não acabou tudo. Acabou o shampoo. O condicionador, que já fiz a desenha pra vocês. Acabou bastante coisa de cabelo. Acabou esse shampoo aqui, da Umedilis. Ainda falta o restante da linha acabar, tá? Mas eu não gostei muito desse shampoo, não. Achei que deixou um pouquinho ressecado o meu cabelo. E o resto da linha tá lá pra mim finalizar. E depois eu falo pra vocês o que eu achei do resto da linha, tá? Mas por hora acabou só o shampoo. Ah, gente, a embalagem, né? Você sabe que eu não sou muito fã. Ai, gente, acabou esse daqui da Natura. Força e Brilho, da linha Soul. Eu gostei bastante dele. É o shampoo e condicionador. Ele deixa o cabelo bem macio e realmente com brilho, tá? O cabelo bem leve. Gostei bastante. Aí acabou, gente, esse da Granado. Pra cabelos oleosos. Cabelos oleosos, né? Esse aqui eu já venho usando ele há bastante tempo. Uma vez a semana, tá? Esse tipo de shampoo eu tenho usado pouco. E acabou. Gostei dele. Ele retira bem a oleosidade do cabelo. Assim, o excesso, né? Quando tá muita. Mas não pra utilizar no dia a dia. Porque ele resseca o cabelo. Você usa mais do que deve, tá? Ele retira até demais a oleosidade. Aí, gente, esse creminho aqui. Eu comecei a usar no cabelinho da Clara. Deu super certo. Porque o cabelo dela tá muito grande já. E não é mais bebezinho, né? Então, tô fazendo... Tô usando algumas outras coisas. Esse Scala G3 aqui. Ela se deu. O cabelinho dela ficou bem brilhoso. Desembarassa muito bem. Eu não uso muito creme, mas ela tá usando. Ainda dela, gente, acabou esse condicionador aqui. Gotas de brilho. Da Johnson. Também gosto bastante dele. Muito. E acabou esse toalhinho aqui da Bebê Natureza. Já fiz resenha pra vocês. Acabou esse Francis. Gente, isso aqui é maravilhoso. Adorei esse sabonete aqui. É um sabonete líquido pro corpo. Da marca Francis. Gente, eu achei o mais cheiroso de todos os que eu vi lá, né? Quando eu comprei. Ele tem cheirinho de erva cidreira. Quem já tomou chá vai saber. Do que cheiro. É o mesmo cheiro, gente. Só com cheiro mais forte. Esse sim. É um cheiro assim bem marcante. Forte. Bem gostoso. Eu gostei bastante. Comprei ele de novo com certeza. Ai, gente. Acabou um sorinho fisiológico. Acabou não, né? Alguém acabou com ele virando, né filha? Mamãe. Mamãe que expondo eu. Sem barulho. Acabou esse desodorante aqui da Scala. Ele é bonzinho também. Não tem o que reclamar. Gente, acabou um remédio de verme. A Ana Clara tomou. É o Bentazol. Tem umas coisinhas aqui que acabaram. Filha, tá tudo vazio. Ela já tá levantando. Esse aqui a Ana Clara acabou. É uma base. A Ana Clara derramou. Ela é viciada em pintar a unha, gente. Mas tá tudo acabado, filha. Esse aqui venceu. Só olha e não abre. Esse aqui acabou. Dá risquer. Essa é a manteiguinha de cacau que a Ana Clara quebrou. E esse batom aqui da Eudora venceu, tá? Venceu e praticamente acabou, né gente? Da linha Soul. Esse é o laranja. Laranja, orte fit, sei lá. Tá? E acabou. Ah, acabou uma cetona. Nessa farmácia. Acabou um sabonete. Senador Platinum. Sabonete em barra acabou pouco porque eu usei líquido. Acabou esse leite de rosas aqui. Muito bom. O cheirinho mesmo daquele coisinho de limpar o rosto. Peraí que a mãe já abre. Acabaram... Na verdade foram três detergentes. Limpar o mais outro. Tá lá na cozinha. Precisa jogar fora. Uma pasta de dente colgate. E por fim, tô descartando uma escova aqui, filha. Ainda esse aqui, gente. Tô descartando essa pinça porque ela tá ruim, ó. Não dá pra tirar a sobrancelha com ela. E foram esses, gente. Os acabados aqui, tá? Foi até que bastante coisinhas. E é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, tá bom? E a Ana Clara já tá dando tchau. Faz o joinha, cara. Manda o pessoal dar joinha. Se inscreve no canal. Vai, filha? Eu quero canal. Ela tá distraída, né, filha? Um beijo, gente. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.